O balón de equipa, não parem, não parem, não parem, vou ganhar, vou ganhar. Lápis, papel, ursinho e mel, é bem melhor se estão juntos. Uma prenda e um laço, um beijo e um abraço, é bem melhor se estão juntos. Se nada está a dar, só te apetece pagar. Vamos lá trabalhar, vamos estar sempre unidos. Se estamos juntos é formidável, é bom demais, é saudável estarmos juntos. Uma estrela brilhante e uma noite bem quente, é bem melhor se estão juntas. Um passarinho, uma árvore, um ninho, é bem melhor se estão juntos. Se nada está a dar, só te apetece pagar. Vamos lá trabalhar, vamos estar sempre unidos. Se estamos juntos é formidável, é bom demais, é saudável estarmos juntos. Juntos a trabalhar, é assim que vamos ficar. Juntos a trabalhar, é assim que vamos ficar. Juntos a trabalhar, é assim que vamos ficar.